Pessoal, olha só, hoje eu estou aqui com o famoso custo-benefício da Samsung, o S20 FE na versão 5G. Já faz um tempo que eu estou querendo testar esse modelo e pela primeira vez a gente vai testar aqui um smartphone da Samsung. Espero que seja o primeiro de muitos. Também já faz um tempo que eu não uso o smartphone da Samsung, o último que eu usei foi o Galaxy S6, mas ele acabou dando um probleminha lá, travava e ficava meio lento sem querer ligar. Mas, enfim, espero que vocês gostem do vídeo, espero poder ajudar vocês aqui com algum vídeo. Então, não se esquece de se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Tchau. 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 Na caixa Também acompanha alguns certificados de garantia O que é bem comum A chave do chip e somente um carregador de 15 watts Essa cor é a Mint Que é meio que um verde mais clarinho Talvez um verde chiclete Na minha opinião é uma cor muito bonita Ela é um pouco fosca na parte traseira Esse aro na lateral um verde metálico O celular tem uma boa pegada Não é muito pesado Eu utilizava um Xiaomi Mi 9T E ele era muito mais pesado do que ele A gaveta do chip tem suporte para dois chips Ou um chip e um cartão É aquela gaveta híbrida Ele já vem com a película aplicada O carregador eu achei bem simples O cabo é um cabo bem fino Comparando aqui com o que vem com os celulares da Xiaomi É um cabo bem mais inferior E se você está se perguntando E você ainda vem com aqueles famosos fones da AKG Que vinha na versão 4G Infelizmente eles não acompanham A versão 5G Bom, e quais foram as minhas primeiras impressões? Falando sobre a tela Ela realmente entrega uma ótima qualidade A resolução é Full HD Com tamanho de 6,5 polegadas É Super AMOLED com suporte ao HDR10 Plus E também conta com Gorilla Glass 3 E especialmente para quem joga Aqui temos 120 Hz de taxa de atualização Que vai fazer com que você tenha uma experiência de jogo muito mais bacana E aí a gente já entra no quesito performance Ele tem 6 GB de RAM Atrelado a um processador 865 Snapdragon 865 Que é um processador bem parrudo Consegue empurrar praticamente tudo da Play Store Todos os jogos Em alguns testes que eu fiz ele não esquentou muito Eu joguei algumas partidas de Code e Asphalt 9 E ele não esquentou ao ponto de me incomodar Mas e com relação às câmeras A Itaúco eu gostei bastante As câmeras desse aparelho conseguem entregar ótimos resultados A câmera principal tem 12 megapixel com sensor da Sony A grande angular também é de 12 megapixel E a telephoto é de 8 megapixel E o que eu mais gostei no quesito câmeras É que além de gravar em 4K 60fps na câmera traseira Ele também faz o mesmo aí na câmera frontal Ah, e falando sobre a versão do Android Quando eu peguei ele Ele estava na versão 12 com a One UI 4.1 E de lá pra cá eu recebi algumas atualizações E no momento ele está rodando aqui O Android 13 com a One UI 5.1 A princípio é um sistema bem fluido Eu já tenho um tempo usando E particularmente ainda não percebi nenhum bug No S20 FE temos um som estéreo Eu não entendo muito de som Mas o som é bem encorpado e agradável Além disso ele também conta com o IP68 Que é uma certificação aí contra a poeira e água A bateria dele é de 4.500 mAh E esse é talvez um ponto negativo Eu costumo ver a galera falando um pouco mal aqui na internet Sobre a autonomia dele e a velocidade de carregamento Mas eu vou testar e trago mais detalhes aí Sobre a minha experiência no próximo vídeo Então é isso Lembrando que esse é um vídeo de unboxing Primeiras impressões Caso você tenha alguma dúvida em relação ao aparelho Coloca aqui E caso você queira que eu traga algo especificamente No próximo vídeo No vídeo review Comenta aqui embaixo também Muito obrigado por ter assistido até aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau